Olá a todos, seja bem vindo a essa nova playlist de tutoriais onde iremos aprender sobre os materiais na Unreal Engine. Nessa série irei explicar os conceitos com exemplos e criaremos diversos tipos de shaders utilizando matemática e os nodes que a Unreal oferece. Já aproveite para se inscrever e tornar-se membro para acompanhar as aulas e estudar junto comigo. No decorrer dessa série usaremos esse editor de materiais da Unreal que é basicamente um editor baseado em nodes para criar shaders. A ideia é não escrever código, a engine fará isso para a gente nos bastidores baseados nos nodes que a gente conecta. Essa série sobre materiais é essencial para qualquer um que esteja trabalhando com a Unreal, pois em todas as áreas precisa passar pelo editor de materiais para se trabalhar com o design dos elementos. E criar shaders é uma coisa bem legal por várias razões, você irá perceber melhor no decorrer desse curso, mas no geral é uma maneira de criar arte bonita e customizada usando matemática. Você irá escrever números e lógicas através de nodes que resultará em um material legal para se utilizar no projeto. A meta é desbloquearmos o máximo dos materiais na Unreal para podermos criar o que quiser dependendo apenas da criatividade. Então para começar vamos entender um pouco sobre shaders. Shaders basicamente é uma lógica que controla a cor de cada pixel na tela, e essa lógica geralmente é processada pela GPU. Primeiro vou explicar um pouco sobre o que shaders eram e o que estão começando a ser, para entendermos melhor sobre as propriedades de uma superfície e as propriedades de iluminação. Hoje em dia os motores gráficos usam uma parada chamada PBR, renderização baseada em física e iluminação avançada. Essa parte de iluminação é coisa de engenheiro gráfico, é um motor que faz para você. Já a gente como artista criamos shaders para definir cor, superfície, rugosidade, metalicidade e propriedades do material da superfície do objeto. A engine cuida da iluminação. Tem várias coisas que os shaders faziam antigamente e dividiam em duas categorias, propriedades de superfície e propriedades de iluminação. Antigamente o shader continha todas as propriedades misturadas, tinha ambiente occlusion, iluminação difusa na textura base e até um mapa de reflexão fixo para o objeto. Hoje com o PBR, nossos shaders só dão as propriedades da superfície e o motor cria as propriedades de luz. Então é importante não misturar as duas coisas quando criarmos artes e shaders, o shader fica só nas propriedades da superfície e a engine faz a iluminação. Vamos focar então na coluna da esquerda que são as propriedades de superfície e deixar o motor fazer a iluminação. Iremos utilizar esse editor de materiais da Unreal, mas os mesmos conceitos que veremos nas aulas são aplicáveis também as outras game engines. Então para começar, iremos entender sobre toda essa interface de usuários dos materiais para você se familiarizar com a interface. Para criar um novo material é só clicar com o botão direito no Content Browser e escolher material. Vou renomear para M Underline New Material e clicar 2x para entrar e abrir o editor. Primeiramente vamos entender sobre toda essa interface dos materiais. Aqui na esquerda temos a prévia do shader. Uma esfera cinza por enquanto porque não tem nada aplicado ainda. Nessa viewport também tem opções de visualização. visualização, perspectiva sim ou ortográfica, tipo de cima ou dos lados. Também tem as opções para definir e visualizar com ou sem iluminação. Tem várias outras opções também. E aqui mais embaixo você pode mudar a forma da representação. usar um cilindro, um plano, um cubo e até mesmo usar o modelo de um Static Mesh. Para alterar só preciso selecionar qualquer Mesh no Content Browser e em seguida clicar nesse último botão. Também temos a opção aqui para esconder o Grid, o Background e a janela de status. Seguindo em frente nessa janela de detalhes temos os parâmetros do Node que estiver selecionado. Nesse caso são os parâmetros gerais do material que aparece quando não tem nada selecionado ou quando está selecionado o Root Node. Como podem ver temos várias opções diferentes para alterar para transformar a forma que o Root Node se comporta ao produzir o shader. Veremos tudo com mais detalhes no decorrer dessa série. A próxima janela que temos disponível é essa de status. Veremos com mais profundidade em outro vídeo quando falarei sobre otimização de shaders. Mas o que isso aqui está dizendo é a quantidade de instruções matemáticas que estão sendo processadas no GPU para criar esse shader cinza. No caso 187 instruções. É bastante cálculo mas não é um cinto qualquer. Como podem ver temos um pouco de reflexão, especular, destaques e tudo isso custa 187 instruções antes mesmo de começar a criar. E aqui do lado direito tem a lista de Node disponíveis na paleta. Mas esse menu não é algo que vale muito a pena usar. Acho melhor fechar e ganhar esse espaço. Podemos acessar todos os itens dessa lista clicando com o botão direito e navegar ou pesquisar. Por exemplo temos um Node de textura. Podemos criar um shader simplesmente conectando esse Node com textura ao main root. O Node ainda não tem uma textura definida para enviar no Output. Para isso com ele selecionado vir aqui nos detalhes e escolha a textura que quiser. Aparecerá todas as texturas disponíveis no projeto para selecionar. Agora já poderíamos conectar o Base Color para criar o shader. Vou puxar do pino RGB porque eu quero as cores RGB da textura. Agora após compilar podemos ver a textura aplicada no modelo de pré visualização. E na janela dos status podemos ver que as instruções aumentaram de 187 para 194. Por exemplo também temos um Node constante. O atalho é só apertar 1 e clicar. É um valor único tipo 0 para preto e 1 para branco. Ou uma escala de cinza entre eles. Veremos com mais detalhes um próximo vídeo que será sobre tipos de dados. Você pode conectar ele no Base Color para mudar a cor. Se eu quiser uma cor ao invés dessa escala cinza temos um Node constante 3 Vectors. Ou o atalho segurar 3 e clicar. 3 vetores porque uma cor necessita de 3 valores. Sendo um para o vermelho, outro para o verde e outro para o azul, RGB. Podemos escolher a cor e automaticamente aparecerá os valores correspondentes que compõem a cor. Só conectar o Main Root para alterar o resultado final. Para desconectar um Node podemos clicar com o botão direito e selecionar Break Link. Ou simplesmente segurar Alt e clicar no Node ou na linha. Como pode ver na paleta tem uma quantidade bem considerável de Nodes que podemos utilizar para construir um shader. Recomendo bastante fazer experimentos por conta própria. Em cada Node existe uma pequena descrição ao segurar Ctrl Alt. E ainda aparece um link da documentação para estudar mais a fundo. Então vale a pena colocar a mão na massa e praticar. Pretendo com o tempo cobrar os principais Nodes e criar vários shaders legais aqui no canal. Vamos estudar juntos. É isso. Qualquer dúvida fique a vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!